Música 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 Como você me deu, eu fiz assim na história Essa minha amiga Ela sai de segunda A segunda Música Música Segunda-feira eu vi Ela com o cara morrendo Com uma aliança do dedo Diz que vai ter casamento É, na terça-feira Ela apareceu um outro Um branquinho do olho azul Já era um namorado novo Ó, na quarta-feira Ela passou na favela Se empinando na garupa De uma pisa amarela Toda quinta é certa Ela tem tratamento VIP Foi pra praia com um E com o outro foi pra suíte Na sexta é o melhor dia Várias opções pra ela Rodízio de carro e moto Parando na porta dela No sabadão Tem que ver como ela fica Igual tampa de caneta Ou tá perdida ou tá comida No domingo Saiu do dois E falou que foi gostoso Pensa que acabou a segunda Começa de novo Pensa que acabou a segunda No domingo Saiu do dois E falou que foi gostoso Pensa que acabou a segunda Começa de novo No domingo E o refrão assim, ó Sai de segunda Segunda Ela só quer curtir a vida Ela é piranha Mas é minha vida Ela é piranha Mas é minha vida Ela é piranha Sete lá no lado Regressão Conto o dia Ela é piranha Mas é minha vida Ela é piranha Ela é minha vida Não é minha vida Mas é minha vida E ela é minha vida Sai de segunda Ela só quer curtir a vida Ela é piranha Mas é minha vida Ela é piranha Ela é piranha Ela é piranha Ela é piranha Obrigado.